Música Hoje, dia 3 de outubro, acontece o Diálogos na Exalc. Desta vez, com a presença do ex-ministro da Agricultura, Alisson Pauninelli, que fala sobre agricultura sustentável e também sobre os desafios do agronegócio. O país tem desenvolvido, graças ao esforço, especialmente da ciência, colocando de forma muito adequada os recursos naturais que nós temos no clima tropical. Em 4 mil anos, na Terra, se desenvolveu a agricultura de alimentos nas regiões temperadas. As tropicais sempre ficavam relegadas ao seu canto para produzir só produtos tropicais, como era o caso do Brasil com o café, com o cacau, com a madeira tropical, com a borracha, e, assim, não passávamos muito disso. Foi exatamente o embate da ciência com a natureza tropical que nós conseguimos provocar algumas inovações que foram fundamentais. Nós conseguimos fazer com que as áreas tropicais, alguns de seus biomas, que nós estamos aprendendo a trabalhar com eles, pudessem se transformar nas áreas mais produtivas e mais competitivas do globo. E com vantagens comparativas, porque essa competição não se faz só em qualidade, em preço, se faz também em sustentabilidade. E aí está a grande diferença. Como também desenvolvemos, pela tecnologia, pela ciência, e essa casa tem muito disso, o desenvolvimento de bioenergia, que o mundo precisa. Piracicaba sempre teve uma liderança natural, desde o seu nascimento, na área das ciências agrárias. Foi através dela que se conseguiu muitas inovações no país. E isso precisa continuar. Nós temos, não só de utilizar os recursos que nós possuímos, não só os naturais, mas especialmente os recursos humanos. E essas universidades hoje são um repositório muito grande do conhecimento da agricultura tropical. As nossas instituições dependem daqui. A Embrapa, as instituições estaduais. Não pode haver um divórcio entre a academia e a instituição de pesquisa. E Piracicaba tem nos ajudado sempre nesta integração. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Danilo Rodrigues, informou Ana Carolina Brunelli para o Exalc Notícias. Mudanças, mudanças Mudanças, mudanças �agens sobre o Exalc Notícias Mudanças Mudanças Legenda por Sônia Ruberti